É, minha gente, parece que a chuva trouxe o frio junto, né? Caiu bastante a temperatura esta semana aqui na região e a chuva que não quer deixar a gente. E agora a gente vê como fica o tempo e a temperatura pra hoje, pra sábado e pra domingo aqui em Pinda, Monhangaba e depois em algumas cidades do Vale. Sexta-feira de chuva em toda a região, aqui em Pinda também, mínima de 8, máxima de 17 graus. O sábado, a temperatura, a máxima aumenta um pouco, mas cai a mínima, mínima de 6, máxima de 22 graus. Porém, a previsão é de que não tenhamos chuva no sábado e nem no domingo, que tem mínima de 5 e máxima de 23 graus. E agora a gente vê como fica o tempo em São José dos Campos. Hoje à tarde, chuva e frio, máxima de 14 graus em São José. É, Caraguá também com máximas bem baixas, né? Pra uma cidade do litoral, máxima de 16 graus. Não é um dia bom pra praia, viu? Campos do Jordão, mínima de 4, máximas de 10 e 90% de chance de chover hoje à tarde. E a gente termina o nosso giro em Ubatuba, que tem mínima de 10, máxima de 18 graus e 90% de chance de chover hoje à tarde.